Estamos aqui novamente com o nosso Giganotossauro e olha só, estou quase completamente adulto. Eu escutei alguns herbívoros aqui na frente, eu tenho certeza na verdade que são alguns herbívoros. Pelo que parecia ser, era um Anquilosauro e talvez tinha algum Galimimus também, não tenho certeza. Talvez eu encontre ele aqui na frente. Eu acho que era só um Anki na verdade. Aí os outros eram Galimimus. Vamos ver. É bem por aqui ó. Eu espero encontrar pelo menos. Vamos ver. Ah não, tem um para ali ó. Ih rapaz, errei. Errei. Ah, aqui está o Anki ó. Ih, tem mais Anki ali na verdade. Olha só, o parinha me viu. O Anki será que me enxergou? Acho que não me enxergou. Também né, eu sou branco, eu devo brilhar para eles. Dá para enxergar, daí é muito longe. Olha lá o Anki ó, o outro. Ah, me viram galera. Me viram. Já era. Vamos seguir em frente aqui. Mas eu não vou caçá-los até porque eu não estou com fome. Oh, oh, oh. Tem até um Estegossauro ali. Olha, encontrei uma manadinha de herbívoros. Mas como eu não estou com fome, nós vamos deixar quieto. Na verdade, deixa eu até olhar aqui. A gente está com 88%. Na verdade. Daria para caçar. Olha, tem um filhotinho de Estego ali ó. Mas vamos deixar passar. Vamos deixar passar. Eu só vou assustar. Só vou traumatizar galera. Olha, estou me ameaçando. O que foi? O que foi aí? Eita, eita. Eita, olha o Estego aqui. Está nervoso. Bati a cabeça aqui na... Calma aí Esteguinho. Fica tranquilo. Fica de boa. Vou dar mais uma ameaçada. Olha, olha o Estego vem. O Estego vem bravo, velho. Olha o Estego bravo vindo. Eita, está vindo todo mundo. Calma. Calma. Pronto, já pedi socorro aqui. Está tranquilo. Estão nervosos. Eu ainda não estou completamente adulto. Então a batalha seria até difícil um pouco. Olha, foram para lá. Tá. Oh. Oh. Alossauro. Vocês escutaram o olhinho? Não. E ele não está longe, não. Dá para tentar pegar ele. Olha, ali estão eles. Estou olhando para o Alossauro que tem aqui. Será que a gente pega o alo? Porque daí seria menos um carnívoro. De repente ia ser bom caçar mesmo. Vamos ver. Ou pelo menos afastá-lo aqui do nosso território. Eu dei mais algumas voltas e acabei não encontrando aquele Alossauro, infelizmente. Então, eu voltei aqui para os herbívoros que estavam seguindo o rio. Eu acho que esse Alossauro foi embora. Sei lá para onde ele foi. Vamos seguir para cá. Deixa eu ver onde é que está. Ali tem um. Está vendo? Tem um Dilinho ali. Ah, a gente não encontrou o alo, mas encontrou o Dilinho. Ainda não baixou ali, então deve estar ainda 88%. Eu escutei um barulho aqui atrás. Está tranquilo. Vamos seguir. Ali está ele. O Anquilosauro que ameaçou a gente. O Dilinho aqui deve ter ficado... O Dilinho está ali. Está vendo? É, agora ele ficou traumatizado mesmo. Vamos seguir adiante. Tá, mas eu não quero caçar esse Dilinho, né, filhote? Ih, olha ali, ó. E aí, galerinha, beleza? Tranquilo? Como é que vocês estão? Eu te odeio. Olha eu aqui de novo. Calma, calma, calma. Eu nem fiz nada. Calma. Calma aí. Fica de boa. Caraca, esses herbívoros estão nervosos. Só porque eu estou passando aqui. Tudo bem, eu estou com um pouco de fome ali, mas calma. Olha, estou olhando. Estão muito nervosos. Tá, vamos me afastar. Deixa eles. Vamos deixar, galera. Vamos deixar. Nervosismo aqui está muito grande. Daqui a pouco eu vou crescer. Como vocês viram, eu estava ali com 970 e poucos. Daqui a pouco a gente fica grandão. Aí a gente mostra quem é que manda neste território. Bom, vamos seguir em frente aqui. Bora. Eu acho que para lá, talvez a gente encontre algo naqueles lagos centrais. Eu espero que sim. Alguns centímetros depois... Eu acabei chegando aqui em um lago e nele tem um Uta Raptor e também tem um Sukumimo ali, ó. Olha só. Deixa eu atravessar para o outro lado aqui, ó. Pronto. Atravessei. Eu acho que o Sukumimo, ele tem um ninho. Eu vi um ninho ali em cima. Ali, ó. Tá vendo o ninho ali? Eu acho que é dele. Tá dando para mim, ó. Eu acabei tomando água naquele riozinho que a gente estava antes de continuar a viagem e também comi alguns Pissitacos e Urodromeus. Então, eu não estou com tanta fome assim. Mas eu ainda estou uns 88. Seria bom caçar, na verdade. Algo. Pelo menos para ficar comigo. Daria para caçar algo pequeno. Algo fácil. Tipo esse Uta aí. Será que a gente caça esse Uta? Você é zoeiro mesmo, hein, cara? Vamos dar uma corrida, ó. Vamos ver. Foi, foi, foi. Olha ali, ó. Capaz que a gente ia pegar o Uta. Olha só. Tem um mini Galimimus aqui, ó. Coitado, velho. Estão correndo mini Galimimus. Vamos deixar ele ali. O que foi, Uta? Calma. Fica tranquilo. A ameaça não foi para ti. Ó, tá bravo, velho. Tá bravo, menino. Tá, beleza. Mas como eu já tomei água ali e até a minha ida de lá para cá não foi tão grande assim, eu vou só caminhar aqui em direção ao desconhecido para procurar outras coisas. Eu não vou caçar aqueles sucumimus porque ele é grandão e, tipo, eu não preciso de uma carcaça muito grande. Eu também não vou caçar um Uta porque é difícil. Olha a velocidade do cara, né? Faz sentido. É verdade. Começou a chover agora. Quer dizer, já faz um tempinho que está chovendo. Eu que estou andando mesmo na chuva já faz um tempo. Ali na frente eu escutei uns strikes. Mas eu não sabia que tinha esse dilo aí em volta. Posso tentar pegar o dilo. Será que ele me viu? Ah, o dilo está atacando um trike ali, ó. Ei, beleza. Por conta da chuva, eu acabei não ficando com sede. Ela me hidratou bastante. Obrigado. Só vou esperar ficar de bobeira aquele dilo. Aí eu pego ele, ó. Ó, se liga. Está de costa, está de costa. Vou pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vou pegar. Ó, 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 ó. Foi. Toma. Já era. Vamos gritar. Aí, ó. E agora vamos se alimentar desse... Pequeno... Caraca, pequeno não. O tamanho desse dilo, velho. Gigante. Aí, pronto. Vamos comer agora. Ó, falei que estava com fome? Estamos devorando a carcaça do dilo. Já está entrando na composição ainda. Aí, vamos comer. Mais um pouco e pronto. Agora sim. Vamos ficar do lado aqui. Bem de boa. Aí, descansando. O bom é que com essa chuva, né, a gente... O que foi que ele está gritando ali, ó? Relaxa. Mandar um grunhido para ele. Vamos ficar deitado aqui nessa chuva. O bom dela, como eu falei, é que a gente não fica desidratado. Mas o ruim é que a gente, né, o faro, infelizmente, a gente não pode usar. Mas não tem problema. A gente conseguiu achar aqui um dilo que estava de bobeira, de costa para a gente. A gente caçou ele. Muito bom. Beleza, já se passou um tempinho. A chuva ainda não parou. A gente conseguiu pegar esse dilofossauro desprevenido aqui. Na real, eu não sei se ele estava atacando o trike. Eu acho que não. Porque o trike nem ferido está. Bom, se bem que passou um tempo, né? Ele pode ter se curado. Não sei. Aparentemente, não. Aparentemente, está de boa. Deixa eu devorar de novo aqui a carcaça do dilo. Aí, ó. Aliás, a carcaça está quase acabando, ó. Está entrando em composição já. Vou passar pelos trikes. Eles estão aqui parados já faz um tempão. Mandar uma amizade. Até porque eu não quero entrar em confronto com eles. Só quero dar uma lambida nessa água aqui. Espera aí. Pronto. Aí, ó. Seis horas e meia depois. Ih, rapaz. Está vindo o tiranossauro rex aqui. Deixa eu me levantar. E está ameaçando, velho. Não parece ser um tiranossauro rex adultão. Na verdade, ele é adulto, sim. Mas ele não parece ser completamente adulto. O que está fazendo, rapaz? Está loucaço? Quer pegar minha carcacita de dilofossauro? Isso mesmo? E está nervoso, velho. Está nervoso. E está vindo para cima. E, rapaz. Ah, vou ter que ir para cima. Não tem o que fazer. Aí, já era. Mordi. Ah, já era, amigão. Ah, já era. Não deu nem para o cheiro. Aí, ó. Muito easy. Tudo bem que você era o meu irmão, The Krista. Porque ele está azulzinho ali também. Mas aqui não tem piedade. Caraca, vocês viram? Foi só uma desiada e uma mordida para finalizar. Você já está morto. O que? Porque uma mordida do giga adulto, você sabe como é que é. Se ele fosse adulto também, não ia dar para o cheiro. Foi bem fácil. Conseguimos proteger as carcaças e conseguimos outra carcaça aqui agora. É, beleza. Vou até dar um grito aqui, ó. É, vitória do giga dotossauro monstruoso. Muito bom. Excelente. Vamos tomar água agora. Se bem que eu não preciso. O bom é que a chuva aqui parou, né? E aqueles tracks foram embora, infelizmente. Se bem que eles foram embora bem antes. E, tipo, já passou uma noite inteira. Sim, galera. Estou aqui já faz um tempão. Sério mesmo. Mas está tranquilo agora. Vou deitar aqui do lado e ficar com essas carcaças. Mas, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado. Se divertido. Espero que você tenha gostado, na verdade, desta pequena série de giga dotossauro. A gente já está completamente adulto, que era o nosso objetivo, né? Infelizmente, a gente não encontrou outros giganotossauros. Outra fêmea, no caso, para a gente ter uma familiazinha. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Quem sabe numa próxima. Bom, então é isso. Valeu. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.